Não completa, é... Mas o que é o seu não completo, Sr. Agenor? Agenor Fernandes Peixoto. Agenor Fernandes Peixoto. Legal. Nasceu em 1º de maio... 1925. 1925. Já tem um tanto de ano rodado, né, Sr. Agenor? Que coisa bonita, né? Muito legal. Olha, é uma grande honra pra mim estar aqui com o Sr. Agenor, né? Uma das pessoas pioneiras, né, de Campalhé. Você conhece a nossa cidade desde que era rancho, né? Desde que era rancho. Desde que era rancho, né, Sr. Agenor? Isso é muito bonito. E com essa alegria ainda de estar vivendo, né? Caminha aí a cidade inteira, né? É muito legal. E esse povo aqui via... Fornecedor de lenha pra esse povo dos ranchos. Era tudo eu. Eles iam lá em casa pra mim ter que vir a lenha. Pra pegar lenha, olha assim. Era lenha, né? Era lenha. Era fazer comida mesmo, né? Era tudo muito simples, né, Sr. Agenor? Era tudo muito simples, né? Muito... As coisas eram muito simples. A pessoa vivia pra plantar, né? Criar os filhos, comer e dormir. Dormia cedo nessa época? Muito cedo. Vocês dormiam cedo? Dormia cedo. Ele tava cedo e levantava cedo? Três horas eu dormia. Três horas? Dormia. E dormir também com as galinhas. E dormir com as galinhas, né? Tá certo. Que coisa boa. Pois é. Mas, Sr. Agenor, a gente... Não se preocupe com a Gabriela, não. Ela tá filmando a gente, mas o trabalho dela é filmar. Não é mesmo? Você pode deixar... Ela vai pegar a gente do jeito que a gente fica mais bonito. Certo? A gente já é bonito, né? Então, não vai ficar mais bonito ainda. Eu queria conversar com o senhor sobre uma coisa que eu acho, assim, importante. Sobre a época da eleição, né? Da eleição, onde o senhor foi candidato a prefeito, junto com o Marcelo. O Nauco Marcelo foi da segunda vez, né? Na primeira vez, na época do Chupi, o senhor foi candidato com o Zé Doutor. O senhor foi candidato a prefeito. O senhor foi candidato com o Zé Doutor. O senhor foi candidato a prefeito. O senhor era pra cima um pouquinho. Era pra cima um pouquinho? Pra cima um pouquinho. Ah, tá. Pois é, mas aí, na época da eleição, o senhor foi candidato a prefeito. E o... O senhor era da UDN. O senhor era da UDN, né? O UDN. E o Chupi era o candidato do PSD. O PSD. PSD. E era... Era assim, né? Quando ele entregou os pontos aqui, ele não fez nada, não prestou pra... Não foi muito bom, não? Não deixou o município, abandonou o município. Foi? Aí eu fundei o PMDB. O senhor fundou o PMDB? Eu fui fundador. Na época... Depois que veio junto com o Marcelo, que fundou o PMDB aqui. Nessa época que o senhor foi candidato com o Marcelo, é que fundou o PMDB. Ah, pois é, aí já tinha me falado isso, né? Que exatamente foi nessa época que o senhor fundou o PMDB. Não. Quando eu fundei o PMDB, né? Fui morando. Mauro Borges e Revereiro. E... Eu tive que até fazer... Eu concluí para ele manter o município com o PMDB. Na época do Mauro Borges? Mauro Borges e Revereiro. O Iris Rezende... O Iris Rezende ainda não tinha sido caçado, sido desilado. Porque ele foi fora do Brasil, né? O Iris Rezende não foi? Foi mandado embora. Isso antes dessa época, né? Foi aí. Isso foi em 64, não foi? Que é porque aconteceu que ele foi caçado, né? Mas aí conta mais. Quando eu chegava ali, aí... Candidatei o Marcelo, interessou ser candidato. Isso da segunda vez, né? Isso aí na época do... Marcelo, não. O Juarez. O Juarez madeira. O Juarez Manteiga. Então, eu me pegava toda vez. Ia lá na fazenda me buscar, que não ia lá em Goiânia sem eu. Pois é, senhora. Mas o senhor foi visto do Marcelo disputando com o Zequinha. O Zequinha era o... E quem que era o visto do Zequinha, o senhor lembra? Era o Cláudio Caetano. Era o Cláudio Caetano, que era o vice do Zequinha, né? Quando o senhor disputou, era o senhor... Quais eram os partidos? O PMDB, o senhor era do PMDB, com o Marcelo. O Marcelo candidato, o senhor vice. E o Zequinha era do... Qual era o partido do Zequinha? O Zequinha... Nem lembro mais. Era PDS? Não, não era. Não era antes do PDS existir, né? Era na Arena? Deve ser Arena. Não sei, não sei exatamente. Mas, bom, mas isso não... Não, tudo bem. Então, o senhor foi candidato com o Marcelo, o senhor vice, e do outro lado tinha o Zequinha e o Cláudio Caetano. Zequinha, prefeito, e o Cláudio Caetano vice, e eles venceram a eleição. Venceram. Pois é, né? E você lembra alguma coisa, algum acontecimento, assim, dessa época, dessa eleição do Zequinha? O senhor lembra de alguma coisa que aconteceu, que o senhor acha que, assim, lembra bem, que marcou? O senhor lembra de alguma coisa? Eu lembro que, enfim, eu entrou em quebrador, agora, o Chico do Pim foi o próprio brigado com ele. Chico do Pim? Chico do Pim. É. Foi o candidato dele, foi o mesmo, me ligou com ele. Ah, brigou com ele? Sim. Sim. Mas eu quero voltar um pouquinho lá no tempo do Chico do Pim, que essa época, é a época mais difícil da gente lembrar, porque tem menos gente que lembra. Vamos voltar lá na época da sua candidatura com o Zé Doutor, né? Sua candidatura com o Zé Doutor, e a do Chico Pim com o Dari, né? Acho que também. Vamos ver se a gente consegue lembrar de algumas coisas, né? Como é que foi quando vocês... A gente tinha mais ou menos quantos eleitores na época, o senhor lembra? Mais ou menos. Pouca gente. Pouca gente, né? Pouca gente. Eu sei que o Dari acabou vencendo o Zé Doutor, e o Paulo disse que ganhou o Zé Doutor, né? Isso é aquela empresa. É, né? É, né? Aí, depois, eu resolvi afundar o prêmio dele. Ah, sim. Mas aí, lá no tempo do Chico Pim, como é que foi? Eu quero saber, assim, vocês fizeram uma campanha. Como é que foi a campanha? Teve muita encrenca, muito bate-boca, muita coisa. A campanha do Chico Pim com o Dari e do senhor com o Zé Doutor. Teve muita encrenca, muita briga? O senhor lembra de alguma briga? Não. Dessa época? Eu fugia da briga. Briga aí, aí você está certo. Briga não presta, né? Briga não resolve. Não, não resolve. Política você tem que resolver no diálogo, na conversa, né? Certíssimo. Hoje em dia, você já vê as brigas e não resolve nada. Mas a campanha foi quente? Foi feita. Foi quente. O Chico Pim, ultimamente, deu o cartel que tinha roubado a eleição mesmo. Não é assim? É, isso aí já é passado, né? Já é passado. Já é passado. Não, mas tudo bem. E como é que foi? Como é que o senhor sentiu a derrota? Foi uma coisa... O senhor ficou muito chateado? Não, não... Achou normal? Não, não... O senhor também não ficou tão desanimado com nada, né? Passou, passou, né? Não, vou trabalhar. Normal. Não dependia de ninguém também, né? E trabalhei junto. Ah, legal. Muito bom. Pois bem. Eu ia lá em casa, três anos, eu estava no mundo. Já estava no mundo. Isso não foi no baile da Vitória deles, não, né? Não. De jeito nenhum, né? Não dava para isso, né? Não dava para isso. Não, tudo bem. Mas é legal, é muito bom. Mas foi um tempo. Eu estou querendo fazer essa montagem da história aí, essa contribuição do senhor é muito importante. Não, legal. Foi bom. Não, tá bom. Vou explorar mais ele, não solta aqui, gente. Tá, então pode ir. Aí já está fechado. É, é o seguinte, eu vou fazer... Eu vou voltar o dia que a Elisete estiver aqui. A gente... Depois a gente conversa mais e conta mais história. Essa história das eleições, aqui, eu estou fazendo assim. Estou pegando desde... Vou ver se eu consigo localizar a família do Wilson de Oliveira. Se você tem ideia onde eles vivem, a família dele? Tem um filho dele que mora na fazenda. Aqui? É. É mesmo? Filho do Wilson de Oliveira? Como é que é o nome dele? Você não lembra, não? Mas filho do Wilson de Oliveira... Ele tinha quantos filhos? Hã? Ele tinha quantos filhos? Dois filhos. Casal ou dois homens? Dois homens. Olha só. Mas o senhor sabe de onde que ele era, o Wilson de Oliveira? Ele era de onde? Ele era mineiro. Mineiro. De que cidade o senhor não sabe? Não é Paracatu, não? Não. Mas no sul. Mas no sul de Minas. Então ele era mineiro. Do nosso sul. Abaité. Não, Abaité é Bahia. Hã? Abaité é Bahia. Não. Acho que Abaité... É Minas? Abaité é Norte de Minas. É Norte. Abaité é Norte de Minas. Eu acho que é Norte. É Norte. É Norte. É Norte, sim. Abaité é a terra de um violeiro que tem aí. O Olleveiro... O Isto de Oliveira... Morreu amigo meu. Olha, que coisa boa, né? Ele morreu onde? Ele morreu lá em Goiânia. Em Goiânia? E daqui ele mudou para Goiânia? Ah, sim. Eu quero ver se eu consigo alguma coisa. Então quer dizer que tem um filho do Iusso Oliveira e que mora aqui na fazenda? Sim. Olha, eu quero descobrir isso. Eu quero falar com ele. O que é interessante? O que é interessante? Vamos achar a barulha. O que é пожалуйста? Nós temos agora. O que é próprio filho do Iusso нам manéquilado?